Alô? É, por favor, a Ângela. É ela mesmo, pode falar. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem. É o Zé. Que Zé? O Zé aí, do... o técnico. Ah, o que que cê quer? O que cê quer uma hora dessa? Vamos almoçar hoje? Agora? Não, hoje, não agora, né, querida? Ahn. Sabia que eu tô apaixonado por você? Isola, meu! Eu sou viúva, né, meu? Toca? E o que que tem a ver? Ahn, faz um ano que eu sou viúva, você vai ficar... já tá apaixonado? E qual o problema? Agora que eu vou pra cima. Que isso? Faz um ano que cê não vê o negócio? Agora que não... Isola! Eu não sinto foto do negócio, não. Não, mas... Cê precisa me conhecer melhor. Ahn, você é muito bestereto, viu? É. Caramba! Hein? Vamos almoçar hoje? É, depende do lugar, né? Aí depois a gente pode, né, dar uma esticada pra algum lugar mais calmo, tá? Esticada durante o dia. Não é, qual o problema? Almocinho executivo, uma coisa rápida. Isola, meu! Coisa rápida. Ahn. Né? Cê tem lingerie vermelha? Não, só tenho preta. Então, pode ser também, eu gosto de preta. Ahn. Vamos? É, que horas? Mais ou menos. Meio de meia, mais ou menos. É, pode ser. É. Eu passo aí, então. Ah, cê mora aqui do lado? Então, passo aí de bicicleta, a gente vai de bicicleta. Ahn. Só que faltava, né? A gente vai de bike. Isola mesmo, imagina. Com problema. Que isso? Eu tenho uma barra forte, cê vai confortável atrás, tá? Ahn, tá bom. Eu vou, eu coloco uma roupa bem bonita, tal. Ahn. Tem uma calça branca, comprei esses dias, linda. Ahn, vai ficar muito lindo ser de calça branca, né? É. Baixinho, o jeito que cê é de calça branca, fica lindo. Então. Ahn. Sou baixinho, mas cê sabe que o trabuco. Ahn, combinado então. Tá certo? Ahn. Com essa calça branca, cê vai ver só o tamanho da, o ninho do mundo. Isola. Tá afim de ir pra praia no fim de semana? Oi? Tá afim. Eu fui semana passada na praia. Vamos de novo. Ahn. Cê tem biquíni ou não? Tenho, tenho biquíni, tenho fio dental. É mesmo? Ahn. Porra, mas fio dental aí, hein? É forçar amizade, hein? Ah, fio dental tá pra ocasião especial, né? Brincadeira. Ahn. Eu não, eu, eu não, né? Você vai de sunga, né? Você não vai de short não, né? Não, vou de short, eu não uso sunga. Por quê? É. Eu tenho, não, porque eu tenho um short assim, do corinthia, assim que eu uso. Ah, não fale corinthia, eu não gosto de corinthia não. Pô, mas assim... Eu sou São Paulino. É? Aham. Então. Eu tenho um short do corinthia que eu uso e tal, mas é modelo novo já. Uhum. Ó, um beijo de língua nessa boca gostosa. Isola, meu! Caramba! Um beijo de língua nessa boca. Não, tem língua. Não, com língua. E amanhã a gente vai se amar loucamente. Tá bom, então. Amanhã não, hoje. Vamos ver se você vai dar o coro, né? Opa, cê vai ver só. Vamos ver. O tamanho da mangueira. É que... Às vezes é alarme falso, né? Cê vai ver, só. Só na hora que eu vou ver. Tem um estacionamento que eu conheço aqui, vou te jogar no cascalho do estacionamento, cê vai ver só. Ah, tá bom, então. Fazer amor com você em cima do cascalho. Só quero ver. Cê vai ver. Quero ver se você tá com essa bola toda, viu? Cê vai, te amo. Ah, isola, tchau. Te amo. Fala que me ama. Ah, eu não amo, não. Fala. Fala que me ama. Eu nem te conheço, vou te amar? Fala que me ama. Não amo, não. Só fala que me ama pra eu desligar o telefone contente. Tchau, tchau. Não amo, não. Fala assim, eu te amo, Zé. Fala. Ai, ai. Que bom. Pegamos! Pegamos!